29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e semi-novos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. E aí, galerinha, tamo aqui na Araguaína, fazendo a cirurgia. Ele tá andando demais com o Didi aí, fazendo cirurgia aqui, olha aí. Não entra não, se não for extensão, eu tô pra falar, senão vai. Bora se jogar, ó. Barrado, Jesus, minha mãe, em nome de Jesus. Jesus, a formar de Jesus. Bora se jogar aí, ó. Esse lá dá um trato, né, que o carro sujou tudo. Olha aí. Todos hoje, temos um seguidor que me falou que eu trinquei a roda de um vídeo. É sixi do Zequinha, galera. Aí pegou poeira. Lá ele mija mesmo, não tem boca não. Bora então, galera. O vídeo tá rolando. Bora se jogar. Araguaína, Tocantins, em busca do Barra do Coda, Maranhão. Arara do Maranhão, aí do valor. É, ancorado aqui, Araguaína. Até que achamos um hotel aí que cabia, as doidas. E aí, Síndrome? Você? Olha os caras aí, ó. Ficou trancado dentro do hotel. Hã? Check North. Check North, chamou o hotel pra nós aí. Como é que é seu nome, Check North? Wild. Wild? E o seu? Boiola. Como? É boiola? Ih, já sofreu demais com esse negócio de boiola. Mas é Felipe, pô. Hã? E o outro lá? Hã, pô, o outro tava com o doidas. Eu não sei nem o nome dele direito. Nunca nem vi. Não apareceu com o doidas lá, gente. Pô, só porque nós falamos que tu tava vindo. Ah, tá. E como é que é o nome da cidade aqui? Araguaína. Aí, a galera da Araguaína. Salva pra todo mundo aí, ó. Aparecer no canal lá, meus velhos. Olha os Chicanorros aí, ó. Fala aí seu nome aí, fala um de cada vez. É o Ian. O Ian. O Ian. Carlos aqui. Gabriel. Gabriel. Fabrício, QRA Corujinha. Hum, Corujinha, blog. E o que é isso aí, Chicanorros? É o Jamantinha da Colina, viu? Jamantinha. O Leozetano. Aqui, qual cidade que é aqui? Colina Tocantins. Colina Tocantins. Aí, ó. Galera do Colina Tocantins. E o que é isso aí, Chicanorros? Como é que é seu nome? Rodrigo. Rodrigão. Já o Ferramentinha, né? Hã? Já o Neto. Já o Neto, aí. Ferramentinha dele. Ferramentinha, tá atravessando Tocantins pra ir pro Maranhão. E eu sei quem você é. Eu sou ninguém. Já, dá pra ver. E ela tá indo, velho. Tá indo. Tá atravessando Tocantins. Ih, correndo. Doidada. Vendo as camisas pros meninos aqui. Deu deusia pro praeza aí. E agora vamos vender a camisa pra eles aqui pra acabar se jogar. Fala aí, rapaziada. Tamo aqui atravessando aqui a divisa do Tocantins com o Maranhão. Tá aí, ó. O rei da divisa aqui tem lugar bonito, galera. Olha que bacana. Ó. Uma prainha. Hã? Olha que estado bonito aí. Lugar doido, eu te disse. Se eu, se eu fosse rico, morasse na beirada dessa aqui, eu tinha um jet ski, uma lancha. Eu era o velho da lancha. O barrigudo. O novinho. Certeza de verdade. Rapaziada, eu passei problema duas vezes ontem com combustível. É. Tem uma hora que chegou a autonomia a zero, mas achou um postinho na beira da pista. Na pessoa que tava até desligada. Você dá umas choradinhas com o outro barulho da turbina, ó. Sim, mano. Aí, mano. Ó. O Stahin falou pra mim sim, ó. Meu amigo, eu nunca vi jogar R$900 fora igual você jogou essa noite, não. É, tá muito, mano, velho. Tá, não, tá. Andando de R$160, R$170, R$180, R$170, 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 R$170. R$170, 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 R$170. vou falar a verdade não achei um pileiro aqui é certeza galera aqui só anda bufada só reta velho não tem uma emoção de você entrar na dobra e falar assim nu agora então eu tô quase cai que eu virei o carro a autonomia do carro de novo galera 67 ô meu Deus 67 aqui é assim ó agora o único cara que eu vi massa que foi aquele gaseiro que nós vim ontem aqueles cara vermelha aí lá aí aí mesmo ele se jogou bem massa mas nós não me lembro não o carregado dele que eu tava com a streamline vermelha rapaz a origem 153 quanta presa aqui deu daqui a cara entrou na dobra do rodotrem em cima de nós do iota que ele também foi cara entrou com a cabine toda toda vai creda aí cara aí a carretinha dentro da faixa a última carretinha tava saindo para fora a última carretinha vem rima de nós eu dei até que a puxada se ferra eu falei uxa gabina toda torta mal esperava a carreta que tava vindo de frente conosco e aí esse posto aqui é o próximo né tá assim sempre assim no próximo eu gosto de sempre passar mais um apertozinho não é possível ter um posto aqui perto só mais para frente tem 67 quilômetros para nós andar ontem nós autonomia cinco quatro três dois dois um zero acabou dentro do posto também então agora estamos no estado do Maranhão galera daquela assim ó saudade da minha Rio Bahia lá só tem lunático ontem eu fui almoçar lá na que posto do nordeste tava me sentindo esquisito é tudo fora do padrão social todo empenado não lá no nordeste olha que você olha assim para o cara assim falou eu estou muito doido olha que você vai para o lado nossa aqui vai mais quanto normal como é que os cara para joga uma perna lá na frente outra para passar para trás toda estacionada já faz assim já esperando a filha ou bota uma mão atrás da coluna assim ó e a chave pendurada aqui ó é certeza desce do carro dá uns três passos vira para trás dá aquela olhada de aqui tipo pegando a beirada do sol como é que é para o cara e não cruza um com o outro ali senha e aí e a seta senhora no retrovisor tá aqui ó batida já gritando gente no rádio ele tá ligado o cabrinho aqui o povo botando aqui não escuta nem gente conversa no rádio direito o rádio tá aqui ligado e nem nada mano mas tu é dois não acho que tá na hora de tomar dois já baixou mais dois autonomia galera baixou dois carinho galera nesse prazo que eu falei que seja eu não andei dois carros não você está vendo né esse é meu carro só qualquer coisa eu falei que gostarém qualquer coisa nós destramela ali ó se não acabar o combustível no meio do caminho nós pega nessa saveirinha vai ter que buscar vai ter ainda tem esse recurso eu fui procurando o frete brás mas não tem nada é tá procurando o frete brás nós pegar um retorno só para ajudar o pai que só de abastecimento aqui já foi quatro estacionais vai voltar a barra tem caixa bora jogar então o que aconteceu BH que acontecia BH é nós não ó mas descia até partes mandava mensagem para o rapaz dia 10 já tava lá ué pronto aí 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 falar que ia dar atrasadinha que já levaram no dia de vermelho o meu deus dia 10 do sete nós lá no evento do BH e a fordinha fundo alto BH nós é beleza de vera é só vou mentir não que o Gustavo vai lá ver o Chebinha certeza é e aí o Marco Júnior fala do Marco Júnior fica com ciúmes é mesmo vocês dão um tremoroso o Marco Júnior é seu mesmo então vamos se jogar então a rapaziada enchendo mais uma vez mais uma vez O que você está vendo? Vou mostrar pra ele o que está acontecendo Mostra aí Vai dar mais um videozinho pro canal Olha a fordinha Tá indo, quero encarçar um posto pra dar um grau Olha o Chuck Norris aí Como é que é o seu nome aí, meu truto? Adriano Como é que é o nome da cidade aqui? Straight Straight do Maranhão Galera do Maranhão Aqui não tem nenhum loirinho Tem não Olha o fuscau amarelão aí 81,320 Olha o pátio ali Dá pra se jogar de ômega Hã? O fundo lá é grande galera, você até é doido Dá pra vim de 200 Isso aí então, estamos no Maranhão Aí galerinha, estamos aqui em Granjaú No Maranhão, parece ser um seguidor ali Amigo do DJ Do Rony MacGyver Trouxe nós aqui Com o Lava Jato aqui de um amigo deles Dá um grau nos carros aqui Pra acabar de chegar né Atravessar os tal dos índios Vou gravar pra vocês os índios aí Todo mundo falou pra não passar É... De noite não Que os bichos lá Ficam assim na beira da pista lá Pra soltar nós Olha o Chuck Norris aí ó Esse aqui cruzou com nós pra um lado Daí eu virei porque eu tinha passado Ele virou atrás E depois virou de novo Como é que é o seu nome Zé? Não é Leado Só que o pessoal virou de Bahia 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 Aí... Não, e tá de carreta né De carro não E esse aqui? É o seu nome, fala aí pra nós Lourinho aí Mais conhecido como Lourinho do GGM Lourinho daqui do Grajau Aí e o Chuck Norris aí ó E aí, Marrone Marrone Maranhão Brasil Maranhão Brasil Maranhão do Bruno? É, igual Esses caras aí ó, Chuck Norris Aí ó Bora dar o grau na doida pra acabar de chegar né Galera começa nas aldeias aqui né Dizem se tem uns quebra-mola aí o povo Cercagem é pedir dinheiro Aldeia, não sei o que Isso aqui é perigoso aqui A boca aqui é escura a noite Eu vou gravando pra vocês aqui Toda hora que eu passar dentro de uma aqui Tem um monte de aldeia Mas é tudo igual, né? As mulheres tudo com franjinha Com o cabelo partidinho na pontinha do meio Na testa Jogada pro lado da franja Certeza Cabelo preto e moreninha E meio chinês Passa carvão do lado doido Com certeza Bora Agora estamos atravessando as aldeias Que as falas Olha lá A mulher ficou brava Da índia lá segurando os panos Pra você ver pra gente parar O que você vê O que você não vai parar não Tem passado Olha aí Que aldeia, galera Você pede pra parar Pra pedir dinheiro De dia diz que é de boa De noite a boca é escura Dinheirinho com o joelho Dinheirinho com o joelho Olha o que você sabe O Gustavo está gravando no Instagram dele ali O cara dirigindo com dois telefones Tu é doido Vai sair no canal Nossa, para eu gravar Você parou, né? Você parou de gravar, meu menino Vai gravar logo E a zafa Não, e olha que foi depois da cirurgiazinha Viu, galera Ela era maior A narina Ui, olha o quebra-mola Vai falar de ninguém, aquele garoto Olha lá E escapar com os buracos É, você faz buracos Com os quebra-molas No meio da pista Assim, pra você passar dentro A galera falou que aqui A boca é escura de noite Aldeia Jesus Arém Vem como é que ela vai, ó Dois telefones Levanta mais alto que isso Vou botar no meio Meu Deus Aqui já não é o Brasil não, galera Beverly Hills Show, mas é muitos É, é cada aldeia Parece que não é um negócio desse Ô, louco Fala aí, rapaziadinha Paramos aqui no trevo aqui Antes de chegar em Barra Barra da Corde Eu toda hora esqueço o nome da cidade, velho É, trocar de camisa Porque eu tomei banho Deixar a mesma camisa Deixar outra camisa aqui Calçar um tênis Ou eu tô bonitinho assim? Não Retocar o Nougat Não vou mentir Que a galera sabe Que a gente chega no grau E é isso aí Vou finalizar o vídeo aqui, galera E começar o outro já Mostrando a entrega pra vocês Pra galera ver que é de verdade Tô cheirando a bermuda Porque eu lavei a longe, meu pai Vocês acreditam que eu fui arrumar minhas malas? E eu arrumei só uma bermuda? Dá pra vocês? Vou arrumar essa camisa aqui pra mim Que eu tinha jogador Tava tão ansioso Que eu falei pra galera aí Que eu fui arrumando Esqueci de arrumar os trens, velho Arrumei só duas bermuda Faz parte Então é isso aí Finalizar o videozinho do canal Até o próximo vídeo aí Você sabe o que sobrou pra você agora? Dá o frau Acertei de novo Ele acertou de novo Pretendo eu já fui E agora? Só vamos no chinelo mesmo Mas é a amiga irmã caminhonzeira Eu vou chinelo Vou trocar sua camisa Mulher você já tem E eu não tô nem aí Meu carro tá lá no meu quarto Guardado Levantando Isso aí então galera Até o próximo videozinho Iniciar o videozinho Já mostrando pra vocês aí A entrega aí Tamo junto aí É nóis Pra galera ver que nós é de verdade Tamo cá no Maranhão Pra entregar a saba Só vou deixar postar no YouTube Se tiver muita visualização O que que tá acontecendo Aí sim Tevemos junto E aí